Nós conseguimos operar a partir das 9 horas da manhã, mas o leilão de abertura começa às 8h55. E tem uma operação que eu faço no dólar, que eu sou muito bom, que é a operação de abertura. E eu já começo a ter essas indicações a partir das 8h55. Eu vou te mostrar na prática tudo o que você precisa saber para operar o leilão do mercado futuro às 9h da manhã e bater sua meta logo cedo e fazer outra coisa. Vem comigo para a tela, que eu vou te mostrar na prática tudo o que eu utilizo para fazer dinheiro rápido dentro desse mercado, dentro da operação de abertura. Aqui eu estou usando um replay de mercado. Estou usando aqui o dia 1º do 3 de 2024. Essa tela é a tela do sistema Quanti. O que eu uso para fazer minhas operações aqui? Está vendo que dentro do SuperDom, SuperDom é onde eu vou colocar as minhas ordens, tá? Vou colocar minha ordem de compra pelo SuperDom e vou colocar minha ordem de venda pelo SuperDom. Eu prefiro trabalhar no SuperDom, mas eu tenho o gráfico aqui também, ó. Se você quer operar com o gráfico, eu vou te mostrar como que eu faço, mas eu preciso do SuperDom. A primeira configuração que eu preciso é deixar aqui, ó, um personalizado. Eu gosto de colocar 10 para 10 no dólar, ou seja, 5 pontos de stop para 5 pontos de ganho. Às vezes eu coloco aqui, ó, até 12, até 12, tá? Coloco 1.1 a mais ou 14. Mas no mínimo, 10 para 10. Por quê? Eu tenho aqui 1 para 1. 5 pontos de ganho para 5 pontos de perda. Desse jeito fica mais fácil entregar performance dentro do mercado. A outra configuração que eu preciso que você faça, você vai clicar com o scroll do mouse aqui. Dentro do SuperDom, você vai olhar aqui. Isso você opera SuperDom, tá? Dentro aqui, você vai na opção visibilidade. Cadê aqui, ó? Visibilidade. Você vai marcar para mim coluna anotações. Essa parte é muito importante. Por quê? Eu tenho aqui o sistema quanti. Você vai precisar de anotar onde o mercado abre até onde o mercado precisa ir. Então, por exemplo, tá vendo que eu tenho aqui o preço de abertura? 72. Quer dizer o quê? Que o dólar tem que abrir no 72. Então, eu já venho aqui no SuperDom, ó, e anoto aqui, ó, 72, tá? O que eu faço? Eu posso escrever aqui, ó, abertura, tá? O que eu gosto de fazer? De colocar dois asteriscos aqui, que para mim me dá uma sensibilidade melhor. Eu vou olhar onde que é o preço máximo do dólar, 81. Então, eu pego esses dados de onde, Altino? Eu pego esses dados do sistema quanti. O sistema quanti já traz para mim esses dados calculados. Não precisa de fazer conta nenhuma. Para você que já é assinante do sistema quanti, você vem, pega esses dados do sistema quanti, você já sabe que o dólar tem que abrir no 72 e ele pode buscar até o 81. Beleza? Então, já escrevi aqui, ó, 81. É o preço dele. Eu tenho ajuste no 81. Eu coloquei dois asteriscos para saber onde é e coloco aqui também no 72, como tem aqui, ó, abertura, 72. Você pode fazer também, você que gosta mais de operar o gráfico, você pega aqui uma linha e coloca aqui, ó. Eu faço esse estudo também dentro da sala ao vivo, tá? Então, eu coloco aqui, ó, 60, 72. O que que está acontecendo agora? Nesse exato momento, sem olhar para o mercado, para mim, o dólar está abrindo barato. Ele não tem que abrir no 72? Até onde ele pode ir? Até o 81. Se ele abre agora no 67, o que que está acontecendo com o dólar? O dólar está abrindo barato. O que que o grande player vai fazer? Vai comprar dólar. Porque altino dólar barato, o grande player compra. Como que você sabe que está barato? Através do preço justo aqui dentro do sistema. Beleza? Tem outros parâmetros que eu utilizo, mas basicamente a abertura é o preço justo e o juros americano. Como que o juros americano está? Juros americano positivo, subindo 0,90. Então, eu tenho... Coloco uma setinha para cima aqui, ó. Para que a setinha para cima, Altino? Eu tenho expectativa que o dólar é para cima. Hoje, eu prefiro trabalhar compras no dólar. Então, se ele abrir no 72 ou abaixo, eu quero comprar. Comprar até quanto? Até 81. E se ele abrir acima do 81? Eu não faço nada. Por quê? Porque o macro me diz, o juros diz que o dólar era para cima. Então, eu vou comprar dólar. Outra coisa que eu tenho também, está vendo aqui, ó, DXY e MXN? Aqui eu sei a força do dólar no mundo. É um outro cálculo que eu tenho dentro do sistema quanti. Ele está verde. Então, quer dizer que ele está empurrando dólar para cima. Então, mais uma certeza aí para começar a compra de dólar no mercado. Feito isso, eu começo agora a olhar o Profit, tá? O que eu gosto de olhar na abertura? A abertura, o leilão, começa às 8h55. Só que eu consigo executar ordens só a partir do momento que o mercado abriu. Está vendo que aqui está escrito ativo em leilão? Porque eu estou no simulador. Quando isso acontece, vai vir uma barrinha azul aqui dentro. Se essa barrinha azul estiver mostrando aqui, quer dizer que seu ativo está em leilão. Nesse momento, você não consegue comprar ou vender. Você consegue somente apregoar suas ordens. O que eu faço? Eu defini que o 72 é barato, 81 é caro, certo? O que eu faço? Eu venho aqui no sistema quanti ainda, e eu tenho mais um ponto aqui. Qual que é o ponto abaixo desse preço? É o 69. Então, eu vou colocar uma linha aqui, 69, ó. Uma linha no 69. Quer dizer que eu tenho que ter um stop. Não adianta comprar se eu não tiver um stop, certo? Onde está o meu stop dessa compra? O stop da compra está no 69. Eu chamo esse fundo aqui do 69, ó. Eu chamo esse último pontinho aqui de fundo da consolidação. Todos esses termos dentro do sistema quanti, eu tenho um curso para ele, eu te ensino lá, tá? Então, os termos é mais tranquilo de você aprender. Preciso que você foque aqui nos detalhes que nós vamos olhar. Outra coisa que eu gosto, tá vendo que aqui eu tenho 1.88k de lote, e aqui eu tenho 1.84? Isso mostra o seguinte, que tá sobrando de 8 para 4, tá sobrando 400 lotes na compra. Como assim, Altino? Você tá doido, ó? Eu tenho 1.88k de lote, aqui quer dizer 1.88k, quer dizer 1.000. Então, eu tenho 1.088 menos 1.84. Quer dizer que tem o quê? 400 lotes sobrando na compra. Se sobra lote na compra, o que pode acontecer? O dólar faz movimento de alta. Como que você sabe? Através do Superdome. Então, eu tô olhando aqui, ó, o book de ofertas, o livro de ofertas. Eu sei que tem mais lotes na compra do que na venda. O que eu posso fazer nesse caso? Não é o 69, o nosso pontinho? Eu não bastei ele aqui? Certo. Eu posso apregoar a compra aqui no 69. Por que a compra no 69? 69, o dólar tá barato. O que eu faço também? Compra no 71. Só que aqui no 72, aliás. Por que o 72, Altino? Porque o 72, eu tenho preço justo dele. Mas o 72, eu não deixo apregoado lá, não. O que eu faço? Apregou só no ponto do sistema quant. Então, eu tenho que comprar 69 ou 56. Então, os 56 lá embaixo, eu posso deixar também meu lote apregoado, ó. 56. Por quê? Porque aqui eu sei que o lote tá barato. Primeiro, eu indico você fazer esse teste no simulador. Não vai direto pra conta real, tá? Faz no simulador um dia, dois dias, três dias, quatro dias, pra você aprender o time, galera. Porque é muito rápido o mercado, tá? É muito rápido. E aí, eu vou dar o play aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou acelerar um pouquinho. Aqui, eu vou dar o play. Onde que o dólar tá abrindo? Pouco segundo antes do dólar abrir? Algum segundo antes? Eu vou olhar aqui na barrinha. Algum segundo antes? O que que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui na barrinha. Se eu vejo que o dólar tá abrindo a 7,3, por exemplo, e eu vejo que tá sobrando mais lotes na compra, vamos confirmar se tá sobrando lotes na compra. De novo, o nosso cálculo, ó. Tá sobrando lotes na compra, Altino? 4,45 menos 4,41. Tá sobrando lotes na compra. Os mesmos 400 lotes tá sobrando na compra. Eu posso apregoar um lote no 42, aqui. Eu posso fazer isso. Ou, às vezes, eu faço o seguinte também. Quando eu vejo que tá um pouco acima e tá sobrando lotes na compra, não faça isso 8,55. Faça isso mais perto das 9 horas, tá, galera? Quase bater 9 horas, você faz isso. Eu vou um compra-mercado aqui. Por que que eu vou comprar-mercado? Quando eu compro-mercado, eu compro o preço que o leilão saiu. Tá vendo, ó? Eu compro o preço que o leilão saiu. Por quê? Porque eu tenho tanta expectativa de alta que eu comprei a mercado. E olha o que que o mercado faz. Busca o 72. Aqui, eu preciso do sistema quanti pra ancorar, tá? O que que aconteceu aqui com o dólar? O dólar abriu barato. Onde que é o alvo dessa operação, Altino? O alvo da operação é lá no 81. Então, eu sairia mais ou menos no 80. Olha o risco retorno da operação. Eu tenho 5 pontos de stop, né? Eu posso até subir o meu stop aqui já, ó. 5 pontos de stop. E olha o meu ganho. 73 pra 80, eu tenho 7 pontos de ganho. Então, eu fiz uma operação de leilão. Nesse dia, eu entrei a mercado. Altino, onde que é o stop? Perdeu o 72, perdeu o preço justo dele. Esse é o stop, tá? Vou acelerar aqui um pouquinho, ó. Ah, o time se estopar. Se estopar, paciência. Você tá protegido. Você tá protegido pelo quê? Preço justo. Preço justo do mercado é o que faz a nossa operação ser ganhadora. É o que faz a nossa operação ser vencedora. Aqui, eu continuo fazendo a leitura do sistema. Então, eu vou olhar o quê? Curva de juros. Eu vou olhar se os juros americanos continuam pra cima. Eu vou olhar se o estrangeiro tá comprando dólar. Esses são outros parâmetros que eu utilizo pra fazer a minha operação dentro do mercado. Então, eu entrei no leilão. Mas a manutenção, a continuação da operação é bem importante também. Saber se eu continuo na operação ou não. Tudo isso é importante na hora de fazer a sua operação de abertura. Cuidado, galera, com a volatilidade da abertura. Olha o que que tá acontecendo, ó. Tá trabalhando aqui o meu store, ó. Tá vendo? Operação. Chegou a me dar... Quantos pontos pra frente aqui, ó? Chegou a me dar 73? Chegou a me dar 3 pontos pra frente e voltou. Então, é rápido. Tem que ter esse time. Voltou, zera. Voltou, zera. Essa é a ideia do mercado. Aqui, eu continuaria. Eu olharia pro sistema quanti de novo. Onde que é o nosso ponto de compra? Olha aqui, ó. Nosso ponto de compra é o 69. Então, eu deixaria aqui, ó. De novo, apregoado no 69. Eu acho que não volta no 69, tá? Mas eu não tenho o sistema quanti pra olhar aqui, ó. Preço justo. Onde é o preço justo? 72. Então, eu compraria no 69. Ou eu entraria de novo aqui, ó. No 72. Buscando o quê? Buscando uma operação até lá em cima, ó. Preciso que esse mercado busque aonde? Busque ajuste. Altino, como que você sabe se você compra de novo? Eu olho de novo. Juros americano. Eu vou olhando o estrangeiro. Eu vou entrando e buscando. Essa operação, ela costuma acontecer até 9h10, 9h15 da manhã. Não pode passar de 9h15. Se 9h15 a operação não aconteceu, sai fora que o mercado vai seguir outra direção. Aí são outros parâmetros, tá? Mas nesse dia aqui, certeza que eu levo essa compra do dólar aqui. Por que, Altino? Devido aos juros americanos, tá estressado. Devido a outros cenários. O que mais que eu consigo trazer de leitura pra vocês aqui? Consigo olhar essa correlação do índice. Índice pra baixo, dólar pra cima. Essa dinâmica também é bem boa aqui, ó. Tá trabalhando em cima de onde? Em cima do preço justo com o nosso pontinho. O que que eu gosto de fazer também? Eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu não tenho um ponto no 72, o outro ponto não é o 69. O que que eu gosto de fazer aqui, ó? Eu gosto de pegar e fazer um retângulo aqui, ó. Nesse preço. Por quê? Eu sei que aqui tem defesa. Eu sei que nessa região, o grand player vai querer comprar. Por que que o grand player quer comprar nessa região? Porque nessa região, o dólar tá barato. Altino, em alguma hipótese você vende aqui? Não. De jeito nenhum eu vendo nessa região. Por quê? Porque o dólar vale 81. Eu só posso vender acima do 81. Então aqui, ó, o que que eu faria? Tô comprado, certo? Aqui eu poderia virar a mão pra venda aqui, ó, no 80,5. Aí é a mesma coisa. Eu estopo meio ponto aqui e viro a mão pra venda. É um outro tipo de operação que eu faço dentro do mercado. E a paciência. Entrou, paciência. Tem que... Você viu que eu deixei estopar? Entrei no 72 de novo? 72 com 69? Cara, paciência. Por quê? No dia que o mercado tá enroscado, você tem que tá a favor do preço justo, você tem que tá a favor dos juros, você tem que tá a favor do estrangeiro. Tem que ter mais parâmetros aqui. Deixa eu jogar um 11,7 aqui, ó. Só pra gente ver... Ah, andou, ó. Andou, bateu 78. Aqui, muitas pessoas protegem. Eu não gosto de proteger, tá? O que que eu gosto de fazer? Eu fico com o mouse aqui em cima, ó. Eu não tenho preço de saída lá no 80. Eu aprego um contrato aqui, ó. E fico segurando esse contrato aqui, ó. Se o mercado voltar, eu solto ele aqui e me tiro no zero, tá? Porque tem mais parâmetros que eu preciso acompanhar aqui, tá? Então, eu fico olhando, ó. 9,30. Já não andou. Não tá legal pra operação de abertura mais. Você tá acreditando, Altino? Tô. Nesse... Teve um dia que eu fiz essa operação, eu fiquei posicionado de 9 até 10,2. Fiquei 1 hora e 2 posicionado na operação de abertura. Por quê? Porque o mercado tava aqui muito desenhado. Nesse momento, o juros americano começou a subir mais. O estrangeiro começou a comprar mais. E o dólar enroscou aqui. Quer dizer o quê? Cara, tem potencial pra subir. Outra coisa legal, eu posso subir meu stop também de novo. 6,8,5. Por quê? Tô limitando as minhas perdas. Então, ao invés de proteger a operação, muita gente... Ah, eu vou proteger aqui pra tirar o risco. Não gosto de proteger. Eu deixo aqui e se tiver parâmetros, eu zero. Quais parâmetros? Preço justo. Quais parâmetros? Posição do estrangeiro. Tem que ser um parâmetro mais fundamentado. Não adianta. Ah, tô vendo fluxo vendedor aqui. Tem um K de ordem. Vou sair aqui. Não, velho. Não faz sentido. Por que não faz sentido sair no 74, Altino? Porque eu não quero estopar 5 pra pegar 2 pontos. Eu quero pelo menos 5 pontos. Menos que isso já é scalper. Não é operação que tem relação, que tem risco-benefício bom dentro do mercado, tá, galera? Então, 2 mais 5, pelo menos no 7. Antes do 7, eu posso sair Altino? Não, não pode. Onde que você quer levar? Quero levar lá no 81. Quero levar lá na região de ajuste. Por quê? Porque o preço justo me mostra isso. Eu gosto de usar um seguinte exemplo, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo esse celular aqui? Esse celular é o iPhone 14. Se eu te ofereço esse celular agora, olha, eu falo assim, olha, é um celular, é um iPhone, é o iPhone 14, e eu vou te vender esse celular aqui por 20 mil reais. Se você não é usuário de iPhone, você não sabe se você vai comprar ou não, certo? Ó, 20 mil reais um celular. Você fala assim, ah, 20 mil reais, cara. Se você usa Android, por exemplo, você vai falar assim, não, 20 mil reais tá muito caro, eu não quero. Por quê? Porque você tá acostumado com o celular ali de 3, 4 mil reais. Agora, se você é usuário de iPhone, você vai falar assim, não, Altino, por mais que o iPhone é mais caro, mas 20 mil reais eu não quero comprar. Aí eu falo assim, cara, então eu te vender celular 5 mil, você vai falar assim, eu quero agora. Por quê? 5 mil reais tá muito barato. Se eu paguei 11 mil nele, hoje, um celular tá na faixa aí de 8, 9, se você vai pagar 5, tá barato. É a mesma coisa de comprar o dólar aqui no 72,69. O dólar tá muito barato. Agora, se eu falo 20 mil reais, você já não quer mais. Por quê? 20 mil reais é quando foi o 81. 81 é o quê? Preço justo de cima. O dólar tá caro. Nessa região do 81, o grande player começa a trabalhar vendas. Você viu que ele foi até o 77, voltou no 72. Ele vai até o 81, volta no 72, porque é o caro e o barato. Sensibilidade pra você fazer a operação de abertura, pra você entender o mercado de forma mais quantitativa. Sistema Quant é um sistema quantitativo, que vai te dar ali o time de entrada pra você ganhar dinheiro dentro do mercado financeiro. Quer aprender um pouquinho mais? Se você quiser operar ao vivo comigo, aqui embaixo eu deixo o link pra você participar da sala ao vivo, operar comigo, ter acesso ao sistema quantitativo, ter mais de 50 aulas gravadas pra você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Vê o like, compartilha esse vídeo também e vem comigo operar com fundamento. Altino Júnior na área, valeu, fui.